Oi, galera linda, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu tenho casa pra arrumar, tenho roupa pra lavar, roupa pra na máquina, pra máquina lavar pra mim. Eu tenho lanche da Nay pra arrumar, que já tá tudo comprado, falta só reposição de algumas frutas, mas a gente vai fazer acho que amanhã e eu gravo reposição. Porque eu tô muito dedicada e tô gravando vídeo todos os dias praticamente, mas os dias de postar vídeos aqui vai ser de quinta, sexta e sábado. Tá lá na capa do canal, tá? E uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu tô muito feliz com a proporção que o canal tá tomando. Ah, mas não tem muitos inscritos. Mas o esforço que eu tô fazendo, ele tá sendo retribuído de alguma forma e isso me deixa muito feliz. Um beijo pra todas as meninas que tão vindo do Tico Taco, tá? Porque foi por conta delas que eu fiz esse canal. E são elas que me motivam a continuar aqui, né? E se você chegou agora, beleza, muito bom. Assiste o meu vídeo, se você gostar, eu te peço encarecidamente que você se inscreva, que acompanhe o nosso conteúdo. E outra coisa que eu vou te falar, não me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando aí na tela. Tanto o Tico Taco quanto o Instagram. O Tico Taco é a P1600, eu posto um conteúdo bem parecido aqui do canal. E o Instagram é o Bresilva. Lá eu dou recados, né? Se vai ter vídeo ou não e tal. Eu posto no meu dia a dia, tá bom? É isso, bora lá. Olha, pra quem não sabe, eu sou mãe dessa criaturinha aqui, que se chama Niméria. É o amor da vida da mamãe. Eu tô falando a papinha da minha mãe. Ela tem três aninhos, tá? E ela é minha filhinha. E eu tô falando a papinha da minha mãe. É, amor? É. Gente, ela ama falar nos vídeos. Por ela, eu tinha um canal dela. Mas, né, eu não quero. Tá com cola, toma cuidado. Ah, vou comer. Tá quente? Cuidado que tá com cola, tá? Com cola? Como é que come comida com cola, rapaz? Meu Deus, é. Eu não vou comer, não. Vou nada? Vou mascar. Gente, esse homem jogado aqui é meu marido, pai da Nai, tá? Bora nós três aqui nessa kitnet. Por que ele tá jogado aqui, vocês nunca saberão. Né, filha? Eu, quando eu comecei a gravar... Quando eu... Eu tenho uns vídeos aí no canal que eu tô gravando sozinha porque eles não estavam em casa. Mas essas duas pessoinhas vocês sempre vão ver aqui pelo canal, tá? Porque eles não querem, mas o canal é da família. A minha cozinha está levemente bagunçada, tá? Com algumas loucinhas, lá, 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 lá. As coisas que eu limpei do cantinho do café ainda estão secando acá, beleza? Mas primeiro a gente vai guardar os lanchinhos da Ana e Miria porque é prioridade. Os lanchos dela, gente, tá aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui tem bolinho de chocolate que ela ama demais. Aí tem algumas frutas. Porém, como eu falei pra vocês, reposição de fruta a gente ainda vai fazer. Tem outras coisas que eu vou tirar da sacola e aí eu vou mostrando pra vocês. E aqui, ó, tem todinho, uma caixa de todinho achocolatado da Pira Kids que ela ama demais. Quando a gente começa a arrumar, eu vou lavar essas duas caixas porque elas que vão guardar os lanches, que não vão na geladeira, tá? E aí eu vou lavar elas porque elas estão bem sujas pra gente poder pegar e arrumar os lanchinhos. Acabei de lavar as caixas, tá? Esfreguei bastante porque elas estavam bem sujas. E agora eu vou enxaguar, secar pra gente começar a guardar as coisinhas. Caixas limpas, elas estavam bem amareladas de sujeira. Agora, mas não tinha nada de alimento dentro delas, beleza? Agora eu vou só secar, né? Pra gente guardar. Gente, isso aqui são as compras de lanche pra Nay, tanto pra escola quanto em casa, beleza? A gente comprou essa quantidade pra ter noção de quanto tempo dura pra gente poder comprar de novo. A gente sempre comprava por semana e agora a gente compra uma quantidade mais ou menos, assim, pra ver quanto dura com ela, beleza? Então, a gente comprou uma caixa de achocolatado, a gente comprou manteiga, a gente comprou Nescau, a gente comprou esses biscoitos da Crackerzinha, pequena que ela gosta, a gente comprou um pacote só de Danone, a gente comprou dois pacotinhos de biscoito polvilho, eu comprei uma bala dessa aqui, ó, de iogurte, pra colocar às vezes na lancheira dela, comprei mais um pacote de polvilho, dois cookies de chocolate, porque a Nay é bem seletiva pra biscoito, um pacote de pão de forma, um pacote de milho de pipoca, não é pra ela levar pra escola, é pra ela lanchar em casa, porque ela é louca por pipoca. Aí a gente comprou duas caixas desse bolinho aqui, ó, ela já comeu dois daqui, antes de eu gravar, e como no mercado tava muito, muito ruim de fruta, só tinha uva, a gente comprou duas caixinhas dessa de uva. A reposição de fruta a gente ainda vai fazer, acho que é amanhã, mas eu vou mostrar pra vocês se tiver. E outra, essas coisas aqui são só pro consumo da Nay, pra lanche na escola e lanche em casa. A gente não come, quem come é só ela, tá? E como eu falei pra vocês, a gente vai ver quanto tempo... Eu decidi mostrar, mas a gente também comprou uma lata de leitinho integral, tá? E obviamente, né, que com o tempo eu vou fazendo reposição das coisas, tipo, comprar um biscoito, lá, lá, lá. Como eu falei, a gente vai fazer reposição das frutas, e logo depois eu vou fazendo reposição, mas eu vou mostrando pra vocês, beleza? Foi isso que a gente comprou, assim, de pesado, né? Em grande quantidade, pro lanche dela. Começar a guardar primeiro o que é de geladeira, beleza? Aí depois eu enxugo as caixas e guardo o que é de... Já tô começando a arrumar aqui na geladeira, e essa parte de cima, inclusive eu vou descer isso aqui, ela vai ficar só pro lanche da Nay, do que de geladeira, tá? Essa parte aqui de cima eu vou deixar só pra lanche dela. Já tirei as uvas machucadas daqui, e agora eu tô lavando, né, pra poder guardar numa vasilha todas as uvinhas, tá? Gente, olha como ficou. Aqui ficou os achocolatados, aqui ficou a bacia com a uva, e aqui o pacotinho de Danone, porque fica mais fácil pra ir puxando, entendeu? Então eu não quis botar em vasilha nem nada. Aí foi assim que ficou. Aqui eu já tô arrumando as coisas da caixa. Aí eu abri as caixas de bolinho e tô organizando aqui. Vou mostrar pra vocês como tá aqui. Eu arrumei os bolinhos nessa parte, aí aqui embaixo eu coloquei o biscoito polvilho, tem dois pacotes, a creme cracker por cima, dois cookies aqui, e aqui eu finalizei com o pão de forma, tá? Porque eu guardo assim, quando eu vou abrindo, eu vou fechando com um pregadorzinho, beleza? Como eu falei que é pra consumo só dela, essa caixa fica só pra ela mesmo. Já essas coisas aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou repor na escala aqui, ó, que eu comprei, de pacotinho, né? Aí eu guardo no armário, porque esse daqui são coisinhas dela também, mas já fica mais acessível no pote pra mim. Gente, agora eu vou tampar a caixa, tá? Dá pra tampar certinho, não amassa. Aí, ó, já tá tampada. Eu vou colocar ela aqui, ó, embaixo do armário, tá? Ó, eu quero encher isso aqui com essas caixinhas, porque eu ainda não tenho armário, e elas são muito boas, eu fico vedada pra guardar. Mas já tá tudo arrumado, porque eu tô gravando pro discoteco também, esse videozinho. Mas eu vou desarrumar pra mostrar pra vocês, né? Porque eu sei que vocês são enjoadas. Uh! Mas eu quebro. Então, aqui tem nescau, aqui é uma lata de leitinho vedada, tá? Aqui, eu coloquei... Aqui tem a manteiga, que também tá vedada. E aqui, nesse potinho da Tapaué, eu coloquei os bombonzinhos, ó. Que é pra mandar de vez em quando na lancheirinha dela. Ui! Aí aqui, gente, nesse pote, eu comprei pra guardar o milho de pipoca dela, tá? Aí, eu guardo tudo aqui em cima, ó. Quando tem mais coisa, isso daqui fica cheio. Mas, como eu disse pra vocês, a gente não comprou tanta coisa. A gente comprou pouca. E... Tá assim. Ainda tem o milho aqui. Entendeu? Lanchinhos arrumados. E agora? Ei, Giovanni. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ah, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. E aí, eu começo a limpar a casa. Eu quero muito mostrar. Então, vou contar pra vocês que eu sou revendedora Avon. E há um tempo atrás, eu acho que já faz, o quê? Dois meses que eu tô tentando mudar a cor da minha cozinha. Tô conseguindo. Aí, eu fiz umas comprinhas. E daqui, já tem algumas coisas usadas. Acho que, inclusive, vocês já viram algumas coisas nos vídeos aí. Lavando louça, como esses copos, tá? E aí, eu tô comprando aos poucos, né? Porque eu revendo. E aí, com o meu lucro, eu vou comprando algumas coisas pra casa. Aí, eu quero mostrar. É um vídeo de comprinhas. Alguns usados, alguns não. Então, eu comprei quatro kits desses potinhos aqui, ó. Organizadores. Não sei pra quê. Eu amei e comprei. Porque eu quero montar a minha cozinha nessa cor. Amarelo, azul e rosa. Aí, isso daqui. É... De fazer legumes no vapor no micro-ondas. E como eu tenho micro-ondas em casa, eu comprei, né? Também. Não sei se eu ia usar, mas gostei. Aí, ó. Eu comprei... Isso daqui eu amei, gente. Amei demais. Peraí, deixa eu botar pra cá. Não vai me atrapalhar. Isso aqui, ó. É um jogo de três travessas de plástico. Eu comprei também... Ah, o kit foi R$11,00. Só que saiu a R$8,00 pra mim, porque eu sou revendedora. Isso aqui R$45,00. Mas saiu a R$30,00. Porque eu sou revendedora. Vendedora. E esse aqui, ele tá R$35,00. Mas pra mim, saiu a R$29,00. É um jogo de panelinhas de micro-ondas. Só que eu comprei com a finalidade pra decorar a cozinha. É... Tá parecendo verdinho, mas é azul, tá? Ó. Azul, amarelo e rosa. Tá? Aí, aqui, eu comprei essas canecas. Uma de torta salgada também. São tudo de micro-ondas. Mas eu comprei pra gente beber água, não pra fazer receita, não. Isso aqui, eu também comprei na Avon. Ah, cada caneca dessa foi R$9,00. Só que saiu a R$7,00 pra mim. Ó. Essa aqui é uma panelinha de micro-ondas também. Ela tá R$14,00. Mas pra mim, saiu a R$10,00 ou R$12,00 por aí. Aí, na Avon, eu comprei também. Essa concha. Tinha ela e uma verde. Mas só que era um verde, mas cheguei. E eu quis só essa daqui, tá? Ó, ela lembra tipo um bichinho, né? Ó, como tem coisas. Como eu não tô mentindo. Como tem coisa ainda embalada que eu nem usei. Eu comprei esses dois descascadores, né? Eu acho muito importante a gente ter dois. Não sei porquê, ó. Aí, eu comprei também este mix. Inclusive, eu já até usei aí alguns vídeos do TikTok. Pra fazer o Nescau da Nai, pra fazer leite. É bem bacana. Ele saiu a R$20,00 pra mim. Não me lembro, eu valudei. Isso daqui saiu R$3,00 pra mim. Aí, isso daqui, gente, são espatulinhas. Só que essas espatulinhas é pra mexer só coisas frias. Porque se ela for na frigideira, se ela for no quente, ela derrete. Ela não é um silicone tão bom. Então, eu acho que eu vou só enfeitar com ela, sabe? Aí, eu comprei essas três aqui, ó. Saiu R$2,00 ou R$3,00 pra mim também. Não me lembro. Isso daqui eu comprei no mercadinho aqui perto. Essas vasilhinhas, ó. Eu achei maravilhosa. Inclusive, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis dessas. Uma tá lá na geladeira com as uvas. E aí, cada uma dessa aqui no mercadinho foi R$2,00. Aí, esse daqui, eu gostei. Ele é meio verde, ele não é azul. Mas, enfim, tô nem vendo. Aí, eu comprei um escorredor de arroz ou de legumes ou de frutas. Eu tenho inox, mas eu comprei esse de plástico, tá? Ele foi R$3,00. Ó, aí sempre que eu for comprando essas coisinhas pra cozinha, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, faz, eu acho que, sete meses que eu moro neste kitnet. Antes dele, eu morava em outro, só que em outro bairro, eu fiz Belém do Pará. Aí, quando eu me mudei pra cá, eu decidi que eu iria organizar, deixar a minha casa do jeitinho que eu quero. Só como sou autônoma e trabalho com meu pai e não tenho uma renda fixa, fica meio difícil fazer assim, né? De... Rápido. Então, eu tô fazendo aos poucos. O meu objetivo é arrumar essa área de serviço. Deixar ela do jeitinho que eu quero. Eu quero pintar, eu quero comprar um gaveteiro de plástico. Tudo que eu transformar ela, eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu sair dela, eu quero ir pro banheiro. Botar espelho, comprar brateleira. Até porque a gente pensava se mudava desse kitnet de dois quartos, né? Aqui mesmo, na vila. Só que vagou um e a gente não achou muito legal. Então, a gente prefere ficar aqui mesmo, tá? Aí, eu vou... Quando eu for transformando cada cômodo da casa, eu vou mostrando pra vocês. Agora que eu já mostrei o que eu queria mostrar, que eu já arrumei o que eu queria arrumar, de início, vamos limpar esta cozinha. Tem muita louça ali que não é minha, inclusive, aquela... Essa vasilha aqui. Vocês sempre vão ver umas louças diferentona, porque eu trago comida, às vezes, da casa da minha mãe, tá? E vocês vão ver muita louça também dessa cozinha, porque logo quando eu tive casa, eu queria que a minha casa, a minha cozinha fosse esse tom de verde pastel. Só que depois eu me arrependi. Aí, agora, eu tô trocando aos poucos, tá? Essas garrafas eu comprei pra emergência. Inclusive, eu acho que eu já falei aqui no canal que eu quero trocá-las. Essas aqui são as coisas do cantinho do café e tudo mais. Aí, agora, eu vou organizar aqui as coisinhas com vocês, beleza? Vou começar organizando logo esse quarto, tá? Tem muita roupa. Esses lençóis estão limpos. E eu vou começar dobrando, botando ali em cima, arrumando a cama, porque a Nay dorme cedo, né? Eu também durmo, mas hoje eu vou dormir um pouquinho em tarde, porque eu tô arrumando a casa. Eu coloquei os lençóis limpos aqui, né? Onde eu guardo eles, tá? Agora, eu vou arrumar essa cama. Daqui, vocês lembram? Tava com os achocolatados? E aí, a Nay botou uns brinquedos dentro. Aí, agora, eu vou organizar. Guardo as tiaras da Nay aqui. Essa parte não tá muito bagunçada, não. Só tem algumas coisinhas fora do lugar. Eu vou botando. Né? Uhum. Tá tudo aqui? Tá tudo aqui. Arrumei a cama. Ó, aqui todo mundo trabalha, gente. Arrumei a cama agora, oficial. Né? O quarto não tava tão bagunçado. Ela limpando o espelho e o rosto. E aí, era mais a cama mesmo, roupa pra dobrar. Aí, eu já finalizei aqui. Depois, só passar uma vacina. Agora, eu vou arrumar essa bagunça, né? Vou guardar o que tem pra guardar. Tanto meu, quanto da minha mãe. E é isso. Vou tirar essas coisas daqui. Toma, tua estrela. Toma, tua estrela. Obrigada. Aí. Vou botar essas latinhas aqui. Esse daqui é de café. Deixa eu pegar de açúcar. É, filha. Hum, entendi. Vou organizar aqui, ver como é que eu ajeito, porque eu sou libriana. Então, eu arrumo e desarrumo uma coisa mil vezes, pra poder deixar do jeito que eu quero. E aí, se eu ficar gravando, vai pra uma hora. Aqui, eu vou deixar esse copo, que ele vai ficar com umas florzinhas, que elas estão secando. Foi assim que ficou, tá, gente? Antigamente, ficava três potinhos ali. Só que eu vou utilizar ali pra condimentos. Eles também ficavam vazios ali. Pelo menos, esse daqui eu vou ficar cheio. Aí, é que eu vou deixar o de biscoito. E eu pretendo mudar isso aqui, porque tá feião. Eu sei que tá feio. Mas é assim que vai ficar por enquanto. Vou deixar eles aqui. Até porque lá, eu não fazia muito uso. Aqui, pelo menos, eu vou fazer, né? Eu ponho sal, ponho o minho. E ponho açafrão, que é os temperos que eu mais utilizo. Esses são os temperos base pra comida. Aqui, nesse cestinho, eu vou botar meus ovos. Quando eu comprar mais, eu ponho mais. Eu boto esse cestinho bem pequeno, eu boto o ovo. Porque a gente não costuma comprar ovo grande. Meu Deus, um cabelo novo. O quê? Aí, quando eu tiver reposição... Não, acho que tem mais. Pera aí. Ah, o Gabriel comprou. Vou botar meus ovinhos. Como a gente só compra por unidade, assim, no mercadinho. Ui. Então, né? Esse cestinho, basta. Agora, se a gente passar a comer mais ovo... E quem come mais ovo aqui em casa? Gabriel e Naio. Não comam muito. Os dois são... Que comem mais. Aí, eu troco... Isso aqui. Põe outra, né? Ai, não. Os dois ovinhos vão ficar ruim de tirar. Quer ver? Uh, consegui. Ó. Aí, na minha cabeça, assim ficou melhor, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar uns bombons pra botar aqui. Olha eu ali no vidro. Eu vou botar uns bombons pra botar aqui. Eu vou botar as filozinhas aqui. Talvez trocar isso daqui. E aqui, eu quero comprar um kit. Porque, ó. E eu detestei essas latas. Eu achei muito horrível. E aí, comprar uma xicrinha pra ficar aqui no lugar desse copo mais improvisado, eu acredito que esteja melhor. E aí, eu vou botar aqui no lugar desse copo mais. Não dá, não. Gente, eu vou limpar agora as coisas aqui com o paninho, né? Vou passar um paninho de leve. A máquina tá enchendo. Ali não precisa. E vou organizando. Tudo que tem que organizar. Isso daqui tem que botar pra lavar. Tá horrível. Deixar aqui no chão. Depois eu venho ajeitando aqui. Que não tá muito bagunçado. Por isso eu não limpi a área de serviço hoje. Agora eu vou tirar este lixo. Deixar ali perto da porta. Que daí o Gabriel joga fora pra mim. Né? Então eu tenho uma sacola lá. Passando paninho de leve aqui no fogão. Não sei se eu já falei aqui, mas o meu maior sonho, ultimamente, quando eu migrar pra cá pra cozinha de começar a ajeitar ela, é trocar este fogão aqui. Porque o bicho já tá todo deteriorado, ó. Já tá há um ano e pouco com a gente, com o tempo que a gente tá morando de aluguel. E eu caí na besteira de limpar essas coisas de ferro com água sanitária. Corrói, né? E eu não me liguei. E foi, inclusive, uma seguidora do TikTok que me alertou disso. Eu parei e não correu mais. Agora, gente, eu vou lavar essas toalhas da lancheira da Nai na mão. Porque é égua. Pensei que tinha manchado isso de rosa. Nem sabia que essas toalhas desbotavam. Como elas são tão assim, meio... Não tão suja, suja. Aí eu vou pegar e vou lavar na mão mesmo estendendo. Ó, gente, já acabei de estender as toalhinhas da Nai. Tá? Eu vou dar uma organizada. Na verdade, eu só vou varrer aqui. Manda beijo, pessoal, filha. Fala, se inscreve no canal. Fala, filha. Se inscreve no canal. Eu. Essa aqui é a minha cachorrinha. É. Eu vou só passar uma vassoura aqui. Ela fica com um brinquedinho desse. É. E ali tem os baldes com roupa de roupa. Tô passando uma vassoura aqui na área de serviço. Olha ali a sua de sujeira. Porque como é aberto, uma parte aqui sempre cai essa sujeira. Acabei de varrer a cozinha. Olha a quantidade de sujeira. Gente, essa roupa aqui é da minha mãe, tá? Ela sempre traz. Acho que a máquina dela tá com defeito pra me bater aqui. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. O banheiro só deu uma varrida. Porque o Gabriel fez manutenção de manhã. Então não precisa. Tá? Aqui é a área de serviço. Tá toda arrumadinha também. Beleza? Roupa de molho. A caixa ali que eu não usei. Eu deixei secando. Porque vocês sabem bem que eu detesto chugar louça. As toalhas que eu estendi. E aqui tem um tapete. A Mora tá presa porque eu tô limpando a casa. E a Neymiria tá acordada. Então ela vira o vucu-vucu. Ela bagunça junto com a Nai. Então eu prefiro deixar ela presa ou tá depois. A cozinha. Esse balde tá enchendo porque eu tô enchendo a máquina. Porque a água tá muito fina pra máquina. E eu tenho medo de desregular ela. Aí eu botei um paninho aqui em cima do fogão. Porque não é porque tá feio, abacalhado. Que tem que ficar bagunçado. Olha como ficou. E aqui por fim. Ah, esse aqui é meu tripé, tá gente? É o meu cantinho do café. Né? Como eu falei pra vocês. Não tá. Mil maravilhas. Porém, é o que eu tenho. E é o que será. Essas bananas aqui. É. Eu vou botar na lancheira da Nai amanhã. Mas eu ganhei da minha mãe. E como elas estão ficando bem maduras. Eu vou colocar logo na lancheira. Pra não ter risco de estragar. Eu desocupei a lancheira da Nai. Mas eu sempre dou uma espanadinha. Tem criança suja. Eu vou botar isso no lugar. E aí eu vou guardar aqui com a mochila. E amanhã a lancheira dela eu sempre deixo aqui. Porque fica mais fácil pra mim montar. A lancheira dela pela manhã. E a toalhinha. Eu deixo aqui. Pra ela pegar um ventinho, né? Em cima da lancheira. Eu sempre faço isso, gente. À noite, tá? Deixo assim. E amanhã de manhã, como ela estuda cedo. Fica mais fácil. Gente, terminei de varrer a casa. Inclusive a vassoura tá ali. E aí a mochila da Nai, ela fica bem aqui. Porque fica mais fácil pra mim, né? De manhã. Pra levar ela pra escola. Aí, ó. Esses colchões ficam aqui porque o Gabriel dormia aqui na sala. Era uma antiga cama da Nai. Mas como deu uma chuva que encheu, a gente perdeu ela. Porque ela era de MDF. E aí ficou só as colchões. Mas a gente vai providenciar isso. Ele é aquele ventilador dele. A mesa do computador dele. E aqui a nossa mesinha, né? Que eu organizei tudinho, tá? Aqui eu deixo essa panelinha de madeira que eu ganhei do meu pai. Sem nada dentro. Só pra enfeitar mesmo. Isso aqui, gente. Vocês lembram que eu falei que eu... Aquele escorridor. Depois que eu falei que era verde, eu não quis mais. E aí eu deixei aqui pra levar lá pra mamãe com umas loucinhas dela. Sempre deixo aqui em cima da mesa lavada e sacada. Porque é pra sempre me lembrar. Ali são minhas coisas de anotações. Tá? E uma agendinha da escola do Nai. E é isso. Ó. Agora eu vou ajeitar a janta da Nai. Porque eu tô gravando vídeo e nem sei que horas são. Mas eu tenho certeza que já está na hora desta moça jantar pra dormir. Beleza? Deixa eu pegar uma colher aqui dela. Ó. Janta a gente trouxe lá da casa da minha mãe. Gabriel trouxe ainda agora. Então tá quentinho. A Nai vai jantar um arroz com charco. Que ela fez bastante lá. E perguntou se a gente queria. Obviamente. Eu falei que sim. Então é isso que a Nai vai jantar. Tá? Arrozinho com charco. Ela gosta muito de charco. Aí eu vou botar aqui e vou servir ela. Ah. Antes de falar pra vocês. A máquina já encheu. E tá batendo. Ela já amou o Nescau ainda agora. Ela vai jantar bem pouco. Não. Ela tá aqui vendo vídeo no celular do pai dela. E aí. Só assim, gente. Pra mim terminar de empacar. Senão ela não deixa. Aí eu tenho que dar atenção. Eu paro. Aí eu vou dar a janta dela. Aí como ela tomou Nescau com um bolinho. Ela viu. Arrumando. Pediu. Eu dei. Né? Porque eu não consigo. Eu às vezes não consigo dizer não. E aí. Ela não tá com muita fome. Então eu botei pouquinho. Porque ela come bem mais que isso. Gente. Meu cabelo tá muito frisado. Meu Deus. E aí. Essa pele também tá horrível. Juliosa. Mas eu faço cronograma capilar. Inclusive também faço skin care. Né? É. Ossos do ofício. Eu queria falar uma coisa pra vocês. É. Assim. Vocês tão gostando desse estilo de vídeo? Porque eu não tô fazendo aqueles vídeos convencionais. Onde eu falo assim. Eu vou limpar a cozinha. E eu gravo. Né? Acelerado. Eu limpo da cozinha. Eu consigo fazer na louça. E na área de serviço. Que foi aonde eu consegui dar. Não me atrevi a fazer em outro lugar. Por quê? Porque eu não tenho tripé. Então eu improviso de tal forma o meu tripé. Vocês tão gostando? Vocês tão achando ruim? O que é que vocês tão achando? Me digam aí. Até porque eu ainda não tenho música pra colocar. Eu tenho que ver como é o processo pra baixar a música do YouTube. Pra me poder colocar por conta dos direitos autorais. Ainda tenho que ver essa altura aí. Né? Porque dizem que o iPhone é maior ou o bracacinho. Então... Ai, eu que lute. Aí... Eu faço tudo pro celular. Piora um pouco a minha situação. Aí deixa eu falar pra vocês outra coisa. Era só isso. Mas vocês tão gostando? Por favor, não precisa comentar mais nada. Só me diz isso. Que eu preciso muito do feedback de vocês. Eu vim finalizar o vídeo. Porque agora eu vou dar janta pra Nay. E... Depois eu vou dar banho. Eu vou tomar banho. Vou me deitar. Então não vai acontecer nada de interessante, né? Qualquer dia, outro dia eu trago um vídeo de rotina noturna. Mas é isso que vai acontecer. E como demora muito pra fazer um processo gravando. Eu prefiro fazer não gravando. Tá bom? É isso. Um beijão pra vocês. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Cada pessoa que tá assistindo... Pra não perder nenhum vídeo. Ó! E cada pessoa que tá assistindo esse vídeo, saiba que você tem meu enorme carinho. É gratificante ver que as pessoas visualizam, curtam, comentam. Porque dá trabalho de fazer, tá bom? Também dá um like. Ó, descontem a Nay. É, dá um like. Tá muito bom. E aí É, dá um like. E aí Tchau, tchau.